Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós vivemos com a igreja O mês de agosto que é dedicado às vocações Dentro deste mês de agosto Nós também tivemos uma atenção muito especial Com a realidade da família Celebramos o dia dos pais Celebramos a semana da família E nós quisemos, no programa Conversa com o meu povo Fazer uma série de encontros a respeito de assuntos Ligados ao sexto mandamento, ao matrimônio, à família e à afetividade E correspondendo também a muitas perguntas que nos são enviadas Nós queremos tratar de um assunto que é extremamente delicado, atual e provocante E que pede uma atenção pastoral de todos nós na igreja Trata-se da delicada questão da homossexualidade O Catecismo da Igreja Católica Diz que a homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres Que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo Tem-se revestido de formas muito variadas através dos séculos e das diversas culturas A sua origem psíquica continua em grande parte por explicar Apoiando-se na Sagrada Escritura Que apresenta como depravações graves A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados São contrários à lei natural Fecham o ato sexual ao dom da vida E não procedem de uma verdadeira complementariedade afetiva sexual E por isso os atos de homossexualidade não podem em caso algum ser aprovados Esta é a convicção da igreja Mas agora vamos buscar uma atenção e delicadeza com relação a estas situações Constata o Catecismo da Igreja Um número considerável de homens e de mulheres Apresenta tendências homossexuais profundamente radicadas Esta propensão que objetivamente é desordenada Constitui para uma grande parte destas pessoas uma verdadeira aprovação Qual a atitude? As pessoas devem ser acolhidas com respeito, compaixão, delicadeza Evitar-se-á em relação a estas pessoas Qualquer sinal de discriminação injusta E estas pessoas são chamadas a realizar na sua vida A vontade de Deus E se forem cristãs A unir ao sacrifício da cruz do Senhor As dificuldades que podem encontrar Devido a sua condição Anúncio bonito e importante As pessoas homossexuais São chamadas a castidade Pelas virtudes do autodomínio Educadoras da liberdade interior E às vezes com o apoio de uma amizade desinteressada Pela oração e pela graça sacramental Podem e devem aproximar-se Gradual e resolutamente Da perfeição cristã Até aqui A palavra da igreja Que funciona como parâmetros Para nós refletirmos a respeito Desta delicada situação Das pessoas homossexuais Hoje se coloca muito claro Que o homossexualismo Não pode ser considerado como uma enfermidade As autoridades nesta área Consideram que se trata de De uma tendência Ou tantas vezes de uma opção Feita pelas pessoas Com respeito aos diversos âmbitos de ciência Da medicina, da psicologia e ciências afins Nós temos as nossas convicções Que nascem da revelação da Sagrada Escritura E que a proposta normal de santificação De crescimento das pessoas Passa por essa polaridade homem e mulher Esta é a experiência que a igreja tem feito E quando nós acompanhamos as pessoas Percebemos que Por mais que a gente queira Quem sabe Enfeitar, maquiar um pouco as situações É extremamente frequente Você descobrir pessoas Que se frustram terrivelmente Quando fazem uma opção Vamos usar a palavra corrente De assumir A sua condição de homossexual Tornam-se então Pessoas angustiadas Tristes Voltadas para si mesmas E muitas vezes São até conduzidas A atitudes radicais Algumas vezes De forma até destrutiva Da própria vida Como tenho acompanhado Pessoas nessa situação Ouvindo a história das pessoas Anunciando-lhes o amor de Deus O querigma A grandeza Do evangelho Que é feito para todos Sem exceção Tenho descoberto Muitas pessoas Que fazem uma opção Clara, bonita Digna pela castidade Pessoas heterossexuais Pessoas homossexuais A castidade não faz mal a ninguém Realiza Equilibra Faz a vida da pessoa Chegar A um ponto bonito Da sua própria dignidade Este é o caminho Que a gente tem percorrido Respeito profundo Às pessoas E este respeito Não significa Dizer que A partir daquele momento Podem ter Essas práticas Homossexuais Que tantas vezes Correspondem Às tendências Que essas pessoas têm Um processo de conversão E depois O resultado Eu não parto De dizer Doença Não doença Eu não parto Disso aqui Eu parto Da situação Da pessoa Parto Da evangelização Do anúncio Da boa nova De Jesus Cristo Porque sei Que a graça De Deus Depois opera Maravilhas E suscita Exatamente Este caminho De conversão De transformação De vida Que serve Para qualquer homem E para qualquer mulher Em qualquer situação Há uma orientação Muito séria Da igreja Da igreja Essa avocação De consagração Porque elas Acabam Prejudicando E se Prejudicando Essa prudência Tem sido Incentivada Na igreja Justamente Que precisam Ser acompanhadas Com muito respeito Há um tempo Há um tempo atrás Alguém Trouxe Neste programa Uma pergunta Ah o Papa Então disse Que a gente Tem que acolher As pessoas Homossexuais A resposta Do Papa Foi De extrema Sabedoria Quando fizeram A pergunta A respeito Deste assunto Ele simplesmente Disse Quem sou eu Para julgar As pessoas Quer dizer Quer dizer que o Papa Então disse Que agora As pessoas Podem Se casar Gente do mesmo sexo Quer dizer que o Papa Disse que agora Essas pessoas Podem Confessar E comungar Simplesmente Continuando Na sua prática Não O Papa Disse que a gente Não deve julgar E que eu tenho Que ter Um respeito Ao mistério Que acontece Na vida Daquelas pessoas E tantas vezes Inexplicável Daí A atenção Que precisamos ter De não entender As palavras Do Papa Ou dos bispos Ou textos Que saem Daqui e dali Pela metade Olhar direitinho O nosso contexto E ter Atenção Para não fazer Coisas Que não correspondam A orientação Da igreja Quando a gente Fica sabendo Que alguma parte Do Brasil Houve Um sacerdote Que acabou Abençoando Uma união Homossexual Ou a gente Fica sabendo Que pessoas De igreja De vida Religiosa Se envolveram Em entre aspas Celebrações Até Dizendo Celebrações Interreligiosas Nas quais Aconteceu Esta união Entre pessoas Do mesmo sexo Nós devemos Ser muito claros Nós não temos Na igreja Um sacramento Uma bênção Uma bênção Para tais Situações Nós as respeitamos Mas temos que Explicar aquilo Que é próprio Aquilo que é O sacramento Da igreja Que é Para o matrimônio De um homem E de uma mulher É isso que nós Temos para oferecer As outras situações Nós respeitamos E eu tenho Nesses anos Todos Acompanhado Várias pessoas Em situações Semelhantes Com imenso respeito E ao mesmo tempo Com clareza Para amá-las Querer-lhes bem Na verdade E não Criando Subterfúgios Ou mentiras Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssimo irmã Nós recebemos Muitas perguntas Que as pessoas enviam E é um sinal positivo De participação De envolvimento Desejo de conhecimento Maior da vida Da igreja E nós procuramos Juntos as respostas Para essas questões Alaide Camelo Do bairro Sacramenta Não entendo A violência Religiosa Em Israel O senhor Poderia explicar Para entendermos Alaide Quem dera Eu conseguisse Dar uma explicação Para essa situação É bom nós sabermos Que existe uma briga Que vem de milênios Abraão teve Isaac Filho de Sara Ismael Filho de Agar Os ismaelitas Vieram a dar Nos árabes Os descendentes Os descendentes De Isaac Vieram a dar Nos judeus Nós cristãos Somos também Descendentes Dessa fé De Abraão Então as três Grandes religiões Monoteístas Elas reconhecem Ali Naquela região Do Oriente Médio A sua origem Na fé De Abraão E depois é claro Vem nosso senhor Jesus Cristo Filho de Deus Verbo de Deus Feito carne E aí o cristianismo Que se implantou E a partir Exatamente Desta realidade nova Do verbo de Deus Que se faz carne Quando Os hebreus Entraram na terra Prometida Quem morava lá Naquela terra Eram os Ancestrais Dos hoje Povos árabes Palestinos Essas coisas todas Aí mais lenha Na fogueira Depois O templo Foi destruído O povo de Israel Se dispersou Séculos Para lá e para cá Já no século Vinte Com apoio De outros países Com apoio Da ONU Nasce o país De Israel E ali Continua Aquela panela Fervendo Temos Muitas Coisas Que entram Não são só Religiosas Os Árabes Os muçulmanos Consideram ali Aquela pedra Do monte Moriá O lugar De onde Malmé teria sido Levado Num carro de fogo E ali Ali é o lugar Que Abraão Ia sacrificar O seu filho Isaac E ali As planadas Do templo Duas mesquitas O muro das lamentações É a única parte Que ficou Inteira Do templo Do templo Da época De Jesus De Jesus É uma situação É uma situação Muito delicada Que vem a ser Temperada Pouco a pouco Equilibrando Um lado E o outro Não vamos pensar Que se trata Simplesmente De questão religiosa Mas existem Existem interesses Políticos Terríveis Especialmente De grandes Nações Do mundo Que na realidade Botam fogo Nessa briga Até porque Faz bem É claro Que se faz bem Aqui É uma forma De ridicularizar Faz bem Comprar E vender Armas E fabricar Armas Pense em toda A situação Do oriente Pense um pouco Alaide Naquilo que O Papa Tem pedido De orações Pela situação Lá do norte Do Iraque Mossul Uma cidade De onde O cristianismo Foi simplesmente É Totalmente Dilacerado E o Papa Disse que A ONU Falou isso Numa entrevista Nesses dias A ONU Precisa tomar Uma posição Para Que esses Radicalismos Que estão ali No Iraque Venham a ser É Controlados Equilibrados Então nós vemos Radicais Islâmicos Radicais De todo jeito Situações Muito Complicadas Eu acho Que nós Precisamos Fazer o que O Papa Tem dito Muita oração E que as autoridades Do mundo Quem tiver Algum poder Ajude Para resolver Tais situações Luisa Ferreira Do Telégrafo Por que Existem Muitas Divergências Entre católicos E evangélicos Certamente Nós precisaríamos Aprender Que nós Temos muito Mais coisas Em comum Do que Coisas Diferentes No dia Em que Aprendermos A valorizar Aquilo que Temos em comum Nós poderíamos Crescer Muito E assumir Juntos Tantas Bandeiras Por exemplo Ligadas A caridade Agora No mês De julho Morreu Um bispo Anglicano Muito Conhecido Meu Nós Tínhamos Um relacionamento De amizade Ele morava Na Inglaterra E Como acontece No meio Dos anglicanos Ele Interessante Ele era Casado Com uma católica Duas filhas Batizadas Na igreja católica Um dia eu perguntei Como é que você faz No dia de domingo Ele disse assim De manhã Ela vai comigo A missa anglicana E de tarde Eu vou com ela A missa católica Vai entender isso Mas aprenderam A se amar A se querer bem Há pouco tempo Este Bispo Anglicano Que morreu Num acidente Lá na Inglaterra Esteve Numa audiência Com o Papa Francisco E levou A um encontro De cristãos Pentecostais Uma mensagem Do Papa Magnífica Linda Essas coisas Acontecem Muitas vezes Nós perdemos Tempo Brigando Discutindo Se nós Aprendêssemos A nos amar Uns aos outros Seja católicos Seja evangélicos Então Muitas dessas Divergências Terminariam Nem católico Nem evangélico Precisam usar Sua pregação Para falar mal Dos outros Existem alguns Grupos religiosos Que gastam mais tempo Para falar contra Não sei quem Do que Para anunciar O positivo Do evangelho De Jesus Cristo Não constrói nada Então nós Queríamos pedir Exatamente Essa Graça De nós sermos Apaixonados Pela unidade Entre os cristãos Maria de Nazaré Gonçalves Do bairro Pedreira São Pedro Foi o primeiro Papa É claro E no próximo domingo O evangelho É muito bonito Porque é aquela Confissão de fé Feita por São Pedro Lá no capítulo 16 Do evangelho De São Mateus Diz Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja Depois os sucessores De Pedro Porque ele foi para Roma Lá foi martirizado Os sucessores de Pedro Ficaram como Este ponto de referência Da unidade Santo Inácio De Antioquia Já no início Da igreja Chamava a igreja De Roma Como aquela igreja Que preside a caridade Isso Santo Inácio De Antioquia Século II Da vida da igreja Quando alguns escritores De outros grupos religiosos Querem negar isso Se esquecem Que realmente Os escritos Desde os primeiros séculos Já atribuíam A igreja de Roma Onde Pedro e Paulo Foram martirizados Essa precedência Em relação As outras Dioceses As outras igrejas Do mundo inteiro São Pedro Ele foi martirizado Em Roma Foram encontradas Evidências Muito significativas De que ele está Efetivamente Sepultado ali Debaixo da Basílica de São Pedro Eu tive alegria Uma vez De visitar Todas as escavações Feitas ali Naquela área Portanto Nós temos a certeza De que ele foi Aquele Que nosso senhor Colocou E a palavra do evangelho É clara No capítulo 16 Ou por exemplo Quando nós vemos Paulo Que faz referências A Pedro Nos atos dos apóstolos Na carta aos gálatas Aquela referência Quando ele Vai visitar Pedro Tiago e João E diz As colunas E assim Nós Acreditamos E temos a certeza De que a igreja Se constituiu Sobre Jesus Cristo Que é a pedra angular E ele escolheu Aquele Simão O Simão Pedro Pescador Como dentro de alguns dias Meditaremos aqui Neste programa Para ser este sinal De unidade Da vida da igreja Sueli Monteiro De Sousa Do Tenoné Posso pedir a intercessão Dos santos Para a minha vida E por que? Da mesma maneira Que eu posso rezar Por você Sueli E você pode rezar Por mim Nós dizemos No credo Creio na comunhão Dos santos Quer dizer Que tudo que eu faço De bom Pode servir Para ajudar Outra pessoa E o que você faz De bom Também pode Servir Para outra pessoa Quando a gente morre Não acabou Tudo não Porque esta alma Que nós somos Vai viver Por toda a eternidade Então as pessoas Que já partiram Para junto de Deus Podem rezar Por nós Os santos Canonizados E as outras pessoas Quantas vezes Eu peço As orações De minha mãe De meu pai Que nosso senhor Já chamou Para junto dele E tenha certeza De que eles podem Rezar por nós Como também Os seus parentes Podem fazer isso E quanto mais Aqueles homens E mulheres Cuja Santidade No segmento De Jesus Foi reconhecida Tão fortemente Através Da averiguação Que a igreja faz Quando Beatifica Que o canoniza Alguém Como o Papa Francisco Beatificou Agora 124 Entre homens E mulheres O cristianismo Lá na Coreia do Sul Chegou Pelos leigos Durante muito tempo Não havia um sacerdote Eles mesmos Batizavam Seus filhos Só depois De muito tempo Chegaram sacerdotes E aquele cristianismo Já estava Vigoroso Forte Inclusive Teve perseguições E martírios E o Papa Indo a Coreia do Sul Ele reconheceu Ao beatificar Estas pessoas Estas 124 pessoas Que marcaram com o sangue O início da vida Da igreja na Coreia Um grande abraço Para todos vocês E esteja sempre conosco Neste programa Conversa com o meu povo Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém